Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, hoje a gente vai falar de um tema que o pessoal me pergunta muito, que é a respeito de marca Como é que eu vou escolher a marca dos componentes? Se eu devo escolher uma marca só e utilizar tudo da mesma marca? Ou se tem algum problema, utilizar o amplificador de uma marca, o alto-falante de outra, o driver de outra? Enfim, o pessoal tem muita dúvida a respeito disso Lembrando mais uma vez para você que é contribuente do nosso canal, você que dá aquela força para nós A gente já está na reta final dos lotes de contribuição da paredinha, atualizei hoje Então eu vou pedir para você dar uma olhada lá, já confere seu número Se você ainda não está participando do sorteio, já garante que quanto antes a gente vai ter os mil números A gente já vai fazer o sorteio da paredinha com 4 graves, 2 médios, 2 TI O amplificador para o grave, o amplificador para o médio, 1 para o TI Enfim, vai ficar top demais a paredinha E eu ainda vou deixar o pessoal escolher esse, que é os amplificadores da Stetson ou Taramps Beleza? Agora vamos à temática do vídeo Pessoal, uma grande dúvida O pessoal sempre chega para mim e fala Bruno, eu estou querendo montar um projeto assim, assim, assado Principalmente aluno, de consultoria minha e tal Eu falo assim, cara, tem que pôr tudo de uma marca, né? Eu falo, como assim? Por quê? Por que tudo de uma marca? Ah não, é porque os equipamentos tudo de uma marca só vão interagir melhor com o outro e tal? Será? Nem sempre, galera Veja bem, o meu ponto de vista, tá? É, pra mim, um dos melhores drivers do mercado Agora tá certo que agora já tá tendo algumas marcas aí que estão entrando com algumas coisas, algumas novidades bem bacanas Mas, de modo geral, o melhor driver do mercado popularmente conhecido é o JBL Que antes era um antigo Selenium, né? O 405, agora tá a SFD 4300 da Seven Um boota driver também Tem o D220 Ti Que agora tanto a QVS quanto o pessoal lá do Estranho Tá fazendo alguns drivers também que estão competindo legal Mas, de modo geral, né? É o mais conhecido e popular Driver JBL Tá, e questão de médicos, né? Vamos falar aqui de todas as vezes Driver Twitter também em JBL Então, médio, agudo e agudo Cara, a JBL é fortíssimo Agora, vamos falar dos médios, propriamente dito Falantes pra médios Bom, a JBL, por exemplo, já não tem falantes pra médios assim Tão potentes, tão parrudos Tão destinados àquela lapada mais nordestina Aquele médio de altíssimo desempenho Tem sim falantes de médios bons Como é o 8W16P Que é um ótimo falante, beleza? Mas, assim, não pega aquela proposta do médio nordestino Por exemplo, que tem médios da Triton Médios da Seven Driver Então, cara Por aí, você já pega Pra ficar com um projeto top Você já vai ter que pegar O Twitter de uma marca, pelo menos O médio de outro Tá aí o falante ali Pro grave Cara, o da JBL tem um grave Bem característico, é bem parecido Não é pra pancadão, tá? Tem a linha MB que dá um pancadão legal Mas eu tô falando assim Grave de 15 Com a pegada mais seca Não tem nada como o Shiver Base, por exemplo Ou da Seven Driver SL 2K8 Ou 3K1 Ou até mesmo Target Bass SDS Não tem nessa proposta Falantes assim na JBL Então já estaríamos utilizando Marcas diferentes mais uma vez Então, tem algum problema? Não O único problema é você ficar com alguma via deficiente No meu ponto de vista Você escolhendo um bom falante de grave Fazendo tudo específico Tudo correto Bom falante de médio Um bom driver pro médio agudo E um bom agudo Seja ele TI Ou Super Twitter Vai ficar Fera o projeto E na questão de amplificadores Tem essa de um amplificador Não ser compatível com o outro? Se eu comprei o amplificador De uma marca pro grave Eu vou ter que comprar do médio agudo Do médio E tudo da mesma marca Não galera O ideal É você ver Nós temos aqui teste No nosso canal De vários modelos específicos De amplificador Tem marcas Que tem amplificadores Que pra grave São top de linha Uma determinada Linha Daquela mesma marca Mas não é tão bom Assim pra médio Por exemplo A linha MD Da Taramps A linha HD É melhor do que a linha MD Pra médios Pelo menos A parte ali Dos 3000 watts Se bem que a linha MD Também tem uma qualidade Muito boa pra médios Só que se fosse Pra eu escolher Por exemplo Pra tocar médio HD 3000 Ou MD 3000 Médio escolheria o HD 3000 Ok É a minha percepção Não que isso seja Uma verdade absoluta Pra agudo Também Tem vários módulos Da Taramps A linha DS Eu prefiro a linha DS Do que a linha TS E tal Mas vamos supor Se você quiser Por exemplo Um amplificador Da linha De quatro canais Ou dois canais Aliás Sim Que dê toda a potência Declarada Nas frequências altas Seja um amplificador Relativamente menor Eu escolheria Um Taramps Tá Um da linha DS Ah mas eu gosto Da linha Vulcan Da Stetson Que tem um grave Show de bola Ah não Mas eu não vou pegar O Vulcan Da Stetson Não Porque eu já peguei O DS Da Taramps Cara esquece isso Se é bom Se tá de acordo Com a proposta Do teu projeto Você já ouviu Aquele grave Vai pelo certo Meu amigo Não se mexe Em time que tá ganhando Caso seja o seu gosto Vai naquele Ah não Mas eu gostei também Do da Taramps Beleza E se você já quiser Por uma questão De deixar tudo Da mesma marca Mas primordialmente O ponto que eu quero chegar aqui Nem falar se um é melhor O outro é melhor É o seguinte Você já tem uma percepção Sobre o que é melhor Naquela via Em questão Não precisa Obrigatoriamente Colocar todos os outros Componentes Da mesma marca Só porque você Utilizou um De uma marca Específica Tá entendendo? Por exemplo Já montei vários projetos Cujo processador É da Stetson O módulo é da Taramps A fonte A fonte é da Usina E daí? Aí tem lá o grave Da Triton Um Shiver Tem lá Um médio Às vezes da Seven Driver E um driver TI Que é da JBL E como é que o sistema funciona? Totalmente harmônico Independente de cada um Sê de uma marca Por quê? Porque em cada via Eu já fiz a escolha Do componente Melhor Para aquela via Independente de marca Esquece O conjunto total É que vai volgar Você acha que quando você compra Um carro Tá? Todas as peças Daquele carro Você acha que foram fabricadas Pelo mesmo fabricante? Não, cara Terceiriza A fábrica de carro Terceiriza Uma peça de tal fabricante Outra peça de tal fabricante Outra peça de tal E faz um conjunto Né? Que resulta Naquele Maquinário Geral Entregue ali pra você Naquele produto específico Com som Não é diferente Eu também Fabrico Fabrico o quê? Caixas acústicas Caixas bob Caixas de som automotivo Caixas náuticas Então Eu pego O que é bom Em cada via Já insiro ali Dentro do conhecimento Que eu tenho Dentro da minha prática Que eu tenho Né? Insiro o que é bom Pra cada via E faço ali Com que Aquele conjunto Tenha o melhor desempenho Possível Nada me impede De utilizar Marcas diferentes Em vias diferentes Não que Você colocar Tudo da mesma via Ficaria ruim O que eu tô dizendo É que muitas vezes Nós temos opções No mercado Onde Uma via Tal componente De tal marca É melhor E outra via Tal componente De outra marca Às vezes é melhor Ou Se adequa mais Ao seu gosto Então Fica tranquilo Quanto a isso Não vai perder Desempenho Eu espero Que esse vídeo Tenha tirado Essa sua dúvida Tenha aberto Um pouco A mente De muita gente Que fica bitolado Em querer usar Tudo de uma marca Só porque acha Que vai fazer Um vantajão E no final Das contas Você muitas vezes Deixa de utilizar Coisas que Às vezes vão Casar muito bem Por conta de achar Que não vai ficar legal Só por terem Etiquetas diferentes Tá joia? Agora concluindo Mais uma vez Se Tudo De uma determinada Marca Fizer sentido Para você Tudo aquilo Todos os parâmetros Forem aceitáveis Para aquele projeto Que você está montando Beleza Vai fundo Monta tudo De uma marca só Mas Não fique preso A isso Pensando que Isso necessariamente Vai ser melhor Do que escolher Cada componente De acordo com As especificações Técnicas De cada um Tá joia? Um grande abraço A todo Obrigado por ter Ficado comigo até aqui Fiquem com Deus E até a próxima